Olá, nós vamos conversar com a dona Maria Vanusa, ela que foi conduzida suspeita de ter furtado um celular e a nossa equipe de reportagem registrou a condução dela na delegacia de polícia onde a proprietária do celular afirmou que essa senhora teria furtado o celular que ela chegou para pedir lá uma certa quantia de alimento e a senhora deixou o celular em cima da cadeira e quando ela chegou o celular não estava mais, chamou ela segundo o que relatou a vítima e ela teria averchado os passos e foi pego já na frente por um parente dessa vítima e ela foi conduzida, segundo ela, ela é inocente, o que foi que aconteceu realmente? Bom dia em primeiro lugar, bom dia, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar aqui, porque pelo que aquele rapaz fez comigo eu acharia que eu não estaria nem aqui hoje eu quero afirmar que eu fui conduzida com a delegacia suspeita de roubo de um celular que nem você mesmo sabe que você já entrevistou comigo eu quero dizer que eu sou inocente, que eu não roubei o celular, entendeu? até porque lá na hora a moça me revistou e ela não encontrou nada comigo bem na porta da casa dela, eu não saí, não segui passos nenhum, entendeu? na porta da casa dela ela me revistou e ela não achou nenhum celular comigo, não achou nenhum fragante comigo eu mandei ela chamar a polícia e na hora ela não chamou ela mandou eu ir pra casa, eu peguei e fui pra casa passei na rua da Esperança, na casa do meu cunhado deixei o quilo de arroz que ela mesmo tirou da minha sacola pro meu cunhado peguei uma sacola de carvão e fui pra casa com a minha esposa porque minha esposa estava lá me esperando até porque minha esposa foi presa no chupo comigo mas ele não tem nada a ver com isso, entendeu? ele já teve até passagem pela polícia, não já? é, já, mas ele não tem nada a ver com isso ele estava na casa do irmão dele e a gente pegou e foi pra casa quando a gente chega ali perto do reis Mago eles disseram que seguiu a gente o genro dela seguiu a gente em um carro eles foram atrás da gente, todo o tempo entendeu? quando a gente saiu da BR que entrou na estrada de barro, no mato eles encostaram o carro abrindo a porta derrubaram meu marido no chão me pegaram cruzaram meus braços pra trás me jogaram em cima do carro e começaram a dar pancada nas minhas costas me chamando de vagabunda entendeu? o genro dela e eu quero dizer pra ele que ele bateu foi numa mulher, entendeu? ele não bateu numa vagabunda não que nem ele chamou não, entendeu? e eu quero provar minha inocência e eu vou provar minha inocência eu já peguei com... já falei com o advogado eu vou entrar com ação contra eles pelo que ele fez comigo até porque ele entendeu o direito porque ele não é polícia e também está disponível se a senhora quiser entrar com uma ação contra o Ray Lima sobre os meus comentários que eu fiz a senhora pode entrar que é um direito seu e eu vou também me procurar me defender eu falei de acordo com o que a vítima relatou a nossa equipe de reportagem ela disse que a senhora chegou pra pedir lá o celular estava em cima de uma cadeira ao lado do marido dela quando ele entrou teria entrado procurar o celular não está mais chamaram a senhora e a senhora teria saído em alta velocidade também nos baços rápido e ela chegou até a revistar a senhora que ela disse revistou mas que ela disse que a senhora teria jogado o celular em algum local e ela afirma que a senhora foi na delegacia e afirmou que a senhora teria furtado o celular dela que só estavam vocês lá pois jamais eu faria uma coisa dessa entendeu? eu jamais roubaria um celular até porque nem de celular eu gosto eu já pensei foi de celular já comprei foi de celular já comprei foi de celular bom para os meus filhos entendeu? e eu nem de celular eu gosto eu jamais ia me sujar entendeu? com o celular então que a senhora disse que a senhora não fez isso não fiz eu disse e afirmo entendeu? e eu quero dizer que eu vou entrar na justiça contra ele contra aquele gênero dela entendeu? do que ele fez comigo e pode entrar contra o Ray Lima também se a senhora quiser entrar não, não tem nada contra você não, entendeu? eu não tenho nada contra você você está fazendo seu trabalho entendeu? eu não tenho nada contra você agora só quero dizer pra ele que ele bateu fome na mulher não foi uma vagabunda nem uma ladrona que nem disseram que eu sou não eu vou provar minha inocência eu vou entrar com a ação contra eles eu quero que ele pague eu peguei o que ele fez me chamar de vagabunda me bater meter as mãos em mim até nas minhas partezinhas aquele safado meter as mãos entendeu? meter as mãos em minhas partezinhas lá dentro do mato lá um monte de gente lá viu entendeu? e ele me revistando todinha me batendo sem pesado e o meu carvão que ele levou para fazer minha janta derramou todo no chão rasgou a sacola jogou no chão a senhora no caso como se a senhora fosse a senhora como é que a senhora a senhora ia reagir de uma forma suspeitando de uma pessoa que teria furtado o seu celular como é que a senhora ia reagir? chamaria a polícia que nem eu mandei ele chamar na hora na casa dela eu tinha chamado a polícia entendeu? e não tinha deixado a pessoa sair da minha casa não tinha deixado ela ficar lá tinha deixado a polícia pegar até a polícia quer as outras coisas no momento que eu também entrevistei a senhora eu fiz um questionamento a senhora que a senhora mesmo aposentada anda pedindo nas casas das pessoas como a senhora relatou agora a senhora compra até celular muito a senhora não acha que isso é um peso mais para a sociedade mas deixa eu te dizer uma coisa a pessoa pedir é uma coisa agora roubar é outra mas antes a gente pedia que a gente pediu qualquer pessoa ajuda a gente agora roubar não entendeu? eu pedi no pessoal que eu estava roubando é porque a senhora tem um salário mínimo a senhora pode sobreviver sem estar pedindo nas pessoas mora você e quantas pessoas na sua residência? moro eu e meu esposo só vocês dois é, só nós dois mas aí não vem um caso que vem um caso é o caso dele lá é o caso deles dois lá e eu quero que ele pague aquele cara ali nem ele pague do que ele fez comigo me espantou sem necessidade nenhuma entendeu? que era como ter feito esse ato de violência nós repudiamos seja qualquer caso de violência nós repudiamos isso e não aceitamos o caso de violência a senhora já entrou com o pedido já na justiça já, já falei com o advogado já falei com o advogado amanhã a gente vai na delegacia vai pegar a papelada de entrada e sair da menina da delegacia a gente vai entrar com a ação contra eles porque eu quero que ele pague entendeu? ele pague em público entendeu? a vergonha que eu estou passando hoje as pessoas passam por mim eu entro de cara torta então é que ele passe do mesmo jeito entendeu? porque esse negócio que se faça ele não é polícia ele não é delegado ele não é juiz entendeu? pra ele pegar e fazer o que ele fez comigo não porque lá na hora eu mando ele chamar a polícia chama a polícia gente que eu não vou sair daqui porque eu não roubei nada e com a senhora eles me seguiram e segundo eles pegaram a senhora já na frente já num certo local né? a vítima chegou a relatar que teria entrevistado que teria até revistado a senhora mas não tinha encontrado mas ela afirma ela afirma que teria sido a senhora mas não teve como ela provar porque não foi encontrada a maturidade nem teve nem tem nem teve nem tem porque ela não tem prova porque ele falou pra mim o gênero dela falou que tinha as imagens das câmeras entendeu? como eu mandei levar as imagens das câmeras ele não levou por que ele não levou? se ele tinha realmente ele tinha levado as imagens das câmeras pois aí eu tô passando a vergonha entendeu? eu passo as pessoas que eu sou conhecida no bacabal todo todo mundo me conhece eu tô passando a vergonha por uma coisa que eu não fiz a senhora é inocente eu sou inocente eu sou pobre eu sou pobre eu sou mulher então vai roda minha cara eu jamais vou me sujar me sujaria com o celular tá entendendo? e eu quero que ele pague em público porque eu tô passando aqui hoje agora entendeu? eu quero que ele pague porque ele fez comigo entendeu? Maria Vanusa a César Dona Maria Vanusa que desabafou aqui com a gente nós mostramos a situação dela cobramos das autoridades e também o próprio Raíba falou se ela realmente teria feito isso ela teria que pagar pelo crime dela o ato de violência a gente repudia aqui e aqui continuo dizendo se a senhora fez um ato como esse foi um ato irresponsável porque a senhora chegou pra pedir ainda teria levado um celular como disse a vítima então esse é um caso de irresponsabilidade também verdade eu jamais faria isso eu chegar numa casa pedindo uma coisa a você entendeu? e você me ajudar e eu pegar o que é seu e levar eu jamais faria uma coisa dessa nunca na minha vida eu faria isso entendeu? e eu sou inocente e eu quero que fique bem claro entendeu? as pessoas também que eu ouvi dizer que teve jantar na Vila da Paz que mandaram mensagem pra você ontem falando de mim a senhora sustenta seu marido com o dinheiro do seu salário comprando droga pra ele agora eu só quis sair uma coisa que ninguém tem nada a ver com a minha vida minha vida é minha vida minha vida é particular porque não? o que é que chamou atenção? porque ele disse que a senhora pede mas não tem o dinheiro pra comprar alimentação mas tem o dinheiro pra comprar droga pra alimentar o seu marido agora eu estou sabe o que é que essas pessoas falam assim mas não prova pra mim entendeu? não prova a senhora morava lá na coib do Gavião não morava? morava por que você não saiu de lá? o Anderson me conhece eu fazia comida pro Anderson lá no sítio do Xanir ele tá bem e ele me conhece há muitos anos entendeu? eu morava lá eu saí de lá porque eu separei do meu esposo entendeu? a gente se separou e não deu certo aí foi vendido meu terreno foi acabado com tudo eu tinha casa entendeu? eu tinha casa eu tinha poço nertesiana eu tinha terreno bom tudo eu tinha hoje eu não tenho nada mas o que foi que aconteceu? hoje eu não tenho nada mas um dia eu posso ter de novo com certeza não é porque essas pessoas que tem as coisas não é obrigada a estar pisando nas pessoas é machucando as pessoas porque as pessoas são pobres ninguém pode estar pisando em ninguém não Raimba só porque a gente é ser humano a gente é gente entendeu? e eu estou de abafo aqui porque eu estou com muita raiva vou admitir raiva mesmo nem tanto da senhora como daquele rapaz do que ele fez que ele fez comigo entendeu? a senhora também chegou a dizer umas coisas pra ela não foi? ela chegou a dizer que você disse umas palavras de baixo talão ela falou pra mim assim o que tu anda fazendo de senhora eu já mais vou fazer eu estou pedindo ajuda vai trabalhar vagabunda vai trabalhar o que tu quer pedindo ajuda não eu estava dizendo que eu estava pedindo ajuda senhora eu estou só pedindo ajuda que negócio de pedindo ajuda ajuda a vagabunda vai trabalhar ela foi que me chamou de vagabunda entendeu? isso que era pra mim trabalhar mas nunca falei nada pra ela só disse pra ela que eu não estava com o celular dela que ela podia me revistar entendeu? mas isso aí eu não estou nem com raiva tanto dela como do o gênio dela porque ele não é polícia eu mudei chamar a polícia ele me seguiu foi atrás de mim na estrada de barro entendeu? ainda pegaram a faca jogaram lá dizendo que era que meu mali estava com a faca porque ele não andou com faca a polícia não acreditou neles porque eles na hora lá em Senã após que não foi tu fica calado porque eles sabiam que não tinha sido ele que estava com faca vocês foram todos liberados só respondeu o TCO né? foram liberados e você no outro dia foi no outro dia três horas não no sém não tinha nada saímos entendeu? então você está aí essa é a história dela a versão que ela contou a nossa equipe de reportagem e está aí e você tira as próprias conclusões de vocês ela tem todo um direito de entrar com a ação tanto contra o Rai Lima e tão contra as pessoas pode entrar no direito dela e procurar a justiça que a lei é para todos repórter Rai Lima para a TV Minharin